E está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver. O Rio Grande do Sul é reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura. O trabalho de inclusão social da Emater em parceria com as APAES dos municípios gaúchos. Turismo rural é alternativa de renda para agricultores familiares de boa vista do cadeado. A produção de cogumelos em Capã da Canoa. No artesanato, como fazer suporte para vasos de macramê. No quadro, o Emater responde como fazer a poda da parreira corretamente. E na receita da semana, como fazer geleia de laranja. O Rio Grande do Sul foi reconhecido como área livre de febre aftosa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com a instrução normativa anunciada pelo MAPA, bovinos não receberão mais a vacina contra a doença. A mudança passou a vigorar em 1º de setembro. No documento divulgado pelo MAPA, Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e regiões dos estados do Amazonas e de Mato Grosso foram reconhecidos como áreas livres da doença. A febre aftosa é uma doença viral que pode ser transmitida de animal para animal ou pelo ambiente. Como o nome já diz, causa febre e aftas, principalmente na boca e patas dos animais. A mortalidade é baixa, mas pelo alto índice de contaminação pode levar ao abate dos animais. A disseminação do vírus também é possível por animais selvagens como os javalis. Podem ser encontrados próximos a fronteiras e se deslocam em grupo por grandes distâncias, o que aumenta o risco de contaminação. Ela é uma doença que afeta basicamente os animais de cascos partidos. Então, os bovinos, os bubalinos, os suínos, caprinos e ovinos também podem ser infectados. Mas a importância econômica da doença está principalmente relacionada ao acesso do Brasil a mercados importantes de outros países, principalmente porque diz respeito à carne bovina, leite e carne suína. Por conta da enfermidade, desde o século XIX são registradas perdas econômicas no rebanho brasileiro. O impacto da febre fitosa no país contribuiu para a criação do Ministério da Agricultura, que desde 1970 realiza campanhas para combater a doença. O Rio Grande do Sul já sofreu com a contaminação em diferentes épocas. Mas foi há 20 anos, em agosto de 2000, que o Estado mais sofreu com a febre aftosa. Naquele ano, mais de 11 mil cabeças de gado foram para o abate por conta da epidemia. Em 2017, foi lançada a primeira versão do Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa, realizado pelo MAPA. Essa iniciativa busca garantir em 10 anos o status de país livre de febre aftosa e ampliar as zonas livres sem vacinação por meio de condições sustentáveis. O Rio Grande do Sul é considerado livre de aftosa com vacinação desde julho de 2001. Recentemente, o Estado passou por um diagnóstico da estrutura para o controle da doença, para poder ser reconhecido como zona livre sem vacinação pelo MAPA. A última dose foi realizada em março e, desde então, está suspensa. Esse processo é um processo longo, que já começou há bastante tempo, vem lá da OIE e chega até o Brasil, passa pelo nosso Ministério da Agricultura, há uma relação, como logicamente, com a Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Há uma série de exigências. Num primeiro momento, houve um diagnóstico por parte do Ministério da Agricultura da condição da estrutura sanitária do Estado do Rio Grande do Sul, das nossas inspetorias veterinárias. Nossas inspetorias veterinárias foram visitadas por técnicos do Ministério da Agricultura e, a partir desse diagnóstico, se elaborou uma série de pré-requisitos, nós poderíamos chamar assim, que a Secretaria da Agricultura ficou obrigada a cumprir como determinação do Ministério da Agricultura para que esse processo pudesse caminhar. A OIE, citada pelo Fernando, é a Organização Mundial de Saúde Animal. É ela que irá avaliar se as áreas livres de afitosa sem vacinação atendem as condições necessárias para o reconhecimento internacional. O Rio Grande do Sul atinge hoje 30% dos mercados lá fora. Se reconhecido, pode chegar até 70% com a abertura de novos mercados, que são conhecidos por serem mais exigentes. E isso ajuda a fortalecer a exportação da carne. Se chegou à conclusão que, num primeiro momento, o benefício aparentemente é maior para o setor de suínos do que para o setor de bovinos. Essa questão dos bovinos talvez vá ter que haver, ao longo do tempo, uma negociação com os países importadores. Enfim, nós abrimos uma janela para novos mercados, tirando a vacinação. Essa é a realidade. Nós temos alguns mercados muito exigentes, mercados que, por serem exigentes, pagam mais também, como o Japão, Coreia do Sul, os próprios Estados Unidos. E esses países vinham exigindo, para estudar a possibilidade de comprar carne brasileira, que nós tivéssemos uma situação de retirada da vacina. Eles, num primeiro momento, não aceitavam comprar carne do Rio Grande do Sul, sendo um estado livre de afitosa, com vacinação. Nós precisaríamos avançar com um estado de estado livre de afitosa, sem vacinação. Através disso, nós vamos também ter uma valorização da proteína animal produzida aqui no nosso estado. Por consequência, o produtor também vai ter uma valorização do seu produto. E também isso vai atrair novos investimentos. Por quê? Porque as plantas frigoríficas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul vão ampliar seu abate, vão fazer investimentos de ampliação dessas estruturas. E a gente vai ter um aumento muito grande e significativo nas nossas exportações. De acordo com a Secretaria da Agricultura, 150 agentes e 100 veículos estão sendo disponibilizados para intensificar o sistema de defesa agropecuária do estado. Uma das principais demandas de fiscalização estão voltadas para as regiões que fazem fronteira com outros países. O governo do estado se comprometeu a contratar mais técnicos e a equipar melhor as inspetorias veterinárias, sobretudo nas regiões de fronteira, para que se tivesse uma fiscalização mais rígida em relação ao trânsito de animais nas regiões de fronteira. Um grande problema que o Rio Grande do Sul tem, diferentemente de outros estados, como Santa Catarina e Paraná, é que o estado tem muitas fronteiras secas. Além de ter uma grande fronteira com a Argentina e com o Uruguai, também tem regiões de fronteira seca ou regiões de difícil fiscalização. Além das medidas de vigilância estruturais que serão adotadas pelo estado, produtores têm discutido a criação de um fundo para garantir a segurança em caso de uma eventual contaminação. Qual é a grande preocupação nossa? A criação desse fundo com recursos que garantam, na eventualidade de que tenhamos algum foco no futuro de febre e aftose, que tomara que não aconteça, mas que nós possamos dar tranquilidade aos nossos produtores que haverá um fundo de compensação, mesmo se esse animal for um animal de genética de ponta, ele vai ter a remuneração adequada ao produtor se for obrigado a abater esses animais. Em conjunto com os agentes da vigilância, é necessário que o produtor auxilie na fiscalização. Cuidar a movimentação de animais e portar as guias de trânsito animal são algumas das boas práticas de manejo estabelecidas para garantir a segurança do gado e também a comercialização. O pecuarista Milton cria mais de 4 mil cabeças de gado angus em Santa Vitória do Palmar, extremo sul do estado. O produtor ressalta a importância de exigir e ajudar o governo a cumprir as metas estabelecidas para que novos mercados abram as janelas para o estado como um todo. Nós temos um mercado hoje excelente, mas a gente não sabe qual é a duração dele, que é o mercado da China, e nós precisamos atingir também o mercado dos Estados Unidos e alguns países, principalmente da Ásia, que compram carne de países sem vacina daftosa. Então, essa é a expectativa do lado bom. É isso aí, que a gente cumpra o nosso dever como produtor e o dever do governo do estado e do governo federal de fiscalizar e de agir e de fazer tudo o que eles prometeram fazer com essa iniciativa de sem a vacina da perna de tosse. O próximo passo para conquistar o reconhecimento internacional é realizar o relatório de estudo que será enviado à OEIE. O relatório será composto por resultados de análises de sangue, inspeções clínicas dos animais e questionários respondidos por produtores rurais. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 13 milhões de bovinos. As amostragens serão feitas em 995 estabelecimentos rurais, com cerca de 50 mil bovinos. A expectativa é que a certificação internacional saia até maio de 2021. Depois do intervalo, o trabalho de inclusão social da EMATER em parceria com as APAIs dos municípios gaúchos. O turismo rural é a alternativa de renda para agricultores familiares de boa vista do cadeado. A gente já volta! Tchau, tchau! 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 Obrigado.